olá pessoal hoje esse vídeo vai para aquele cliente que adquiriu conosco esse sistema de transferência automática entre energia solar e rede sem o contator tá é esse é o quadro que liga e desliga o inversor possui dois temporizadores um para a rede da concessionária e outro para o inversor aguardar estabilizar a tensão e transferir então vamos lá é o primeiro passo é você ter um contator com dois contatos normalmente fechados e dois abertos tá ideal para transferência e que seja um contator de qualidade que seu fornecedor te dê uma garantia para você não ter dor de cabeça e posterior tá então a intuição aqui do intuito do vídeo é ensinar a fazer essa ligação aqui do contator no quadro beleza então o primeiro passo é fixar o contator no quadro né no trilho dim fixou perfeito segundo passo você vai identificar os contatos normalmente fechados beleza nesse contator os contatos normalmente fechados são os do meio então que você vai fazer vai puxar dois fios da rede da concessionária pode colocar no 1 e no 2 no borne 12 aqui tá e puxar esses dois fios por normalmente fechado rede da concessionária feito isso você vai pegar fio azul e vermelho beleza fio azul e vermelho que vai solto aqui na placa o vermelho você coloca na fase certo coloca na fase com o fio que tem dois fio brancos dois fios um você vai pegar e ligar no a1 do contator um dos fios brancos pode ser qualquer um tá então vai lá no a1 esse contator o a1 é aqui vou mostrar para vocês puxa ele direto a um beleza só ele sozinho parafusa pronto perfeito o outro fio branco que sobrou você vai fazer o seguinte agora é a hora de identificar os contatos normalmente aberto tá os normalmente abertos são das extremidades aqui desse contator você vai puxar os fios da saída do inversor você pode pode colocar aqui no 3 e no 4 3 e 4 puxar os dois fios aqui e lá no normalmente aberto e pega um esse fio branco e liga junto com uma fase do inversor beleza ligou aqui ligou a fase junto tá ótimo é só isso você tem que fazer sobrou um fio branco outro fio branco não sobrou o perdão fio branco tá aqui é agora que você vai fazer vai puxar a outra fase do inversor e ligar aqui no outro contato normalmente aberto do contator ligou pega um pedaço de fio para fazer um fio para fazer um jump nessa outra fase lá para o a2 beleza então colocou aqui junto e liga lá no a2 liga no a2 vai depender do seu contator alguns é lá na frente e esse é atrás tá colocou fez o jump no a2 prontinho já tá feita a instalação do do contator no quadro beleza galera muito simples aí agora para você ligar a carga dos seus é a sua carga ou seus equipamentos que que você vai fazer vai fazer um jump no 2 e no r2 aqui certo que é um normalmente aberto com normalmente fechado e o outro normalmente aberto com o outro normalmente fechado da saída faz o jump desse jeito mas utiliza os fios da bitola da rede tá pessoal tem que usar a bitola de acordo com que tá entrando aqui ok e puxa dois fios das extremidades e liga nos dois últimos bornes aqui para ligar os seus equipamentos beleza é muito simples essa é a ligação esse aqui do meio é a chave do inversor então você vai puxar dois fios lá da chave e ligar aqui é que vai automatizar vai ligar e desligar o seu inversor de acordo com a carga da bateria ok e de cá nesse último é onde você vai ligar a plaquinha de automação seja ela 12 ou 24 48 vai depender do que for comprado aí tá ok do que você adquiriu então a ligação é essa muito simples acompanha o diagrama com vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição valeu até mais